E hoje, quinta-feira, foi dia de live do presidente Jair Bolsonaro, você acompanhou mais cedo aqui na Jovem Pan. A gente volta agora à Brasília com o Bruno Pinheiro, que vai trazer um apanhado pra gente das declarações do presidente nessa transmissão que aconteceu há pouco. Bolsonaro disse que exagerou ao dizer que colocaria a cara no fogo pelo ex-ministro Milton Ribeiro, né Bruno? Exatamente, essa é, como eu já havia adiantado, religiosamente, essa live acontece na quinta-feira, já na reta final ali, após cerca de 45 minutos, Jair Bolsonaro, o presidente da República, entrou no assunto do ex-ministro Milton Ribeiro. E aí sim, ele voltou a falar que ele havia exagerado quando ele disse que ele colocava a cara no fogo quando se falava sobre a conduta do ex-ministro Milton Ribeiro. Ele falou que ele exagerou, mas que ele coloca a mão no fogo, assim como ele coloca a mão no fogo em relação a qualquer outro ministro ligado ao atual governo. Nós separamos essa fala, vamos ver o que disse Jair Bolsonaro, presidente da República. Onde tivemos aqui a prisão do ex-ministro Milton da Educação. Eu falei lá atrás que botava a cara no fogo por ele, né? Eu exagerei, mas eu boto a mão no fogo, pelo amigo, tá? Assim que eu boto por todos os meus ministros, porque o que eu conheço deles, né? A vivência, etc. Dificilmente, né? Alguém vai fazer, cometer um ato de corrupção. Ainda durante essa fala, Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o ano eleitoral, que essa operação acontece justamente às vésperas das eleições e que haveria um risco até de somente liberarem o ex-ministro após as eleições. Vamos ouvir. Nem devia ter sido preso. E olha a maldade. Tem a prisão preventiva e a temporária, né? Deu logo a preventiva para ficar preso ali até a campanha. Quando acabar as eleições, daí ia ser posto em liberdade. Essa seria a ideia se nós não tivéssemos pessoas isentas, que eu entendo, ou seja, a grande maioria do poder judiciário. Mais um revés desse juiz lá em Brasília. E o Milton aí responde em liberdade. A gente relembra que essa audiência de custódia iria acontecer hoje via remoto às duas da tarde, mas uma decisão acabou concedendo a liberdade ao ex-ministro que estava na sede da Polícia Federal em São Paulo. Ainda durante essa live, Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a compra do carro que era da esposa de Milton Ribeiro e foi repassado numa negociação com Gilmar Santos no valor de 50 mil reais. Jair Bolsonaro disse que é normal que exista um valor de 5, 20 mil, de 100 mil reais quando você faz qualquer tipo de negócio, a venda de um imóvel, de uma casa e esse dinheiro fique na sua conta. Mas claro que é um tipo de movimentação atípica que é investigado com toda naturalidade. Vamos ver o que disse então em relação a esse assunto. O Ministério Público Federal lá em Brasília foi contra a prisão. Foi contra a prisão. Geralmente o juiz segue isso aí. Por que foi contra? Porque não tinha indício de prova. Tinha lá, talvez levantado pelo CUAF, um depósito na conta, não sei se é da esposa ou da fila do Milton, de 50, 60 mil reais, que foi lá comprovado, segundo a palavra do advogado, que foi para a compra de um carro. É uma movimentação atípica? É. Qualquer movimentação acima de 10 mil reais é atípica. O CUAF levanta e tem um procedimento aí que começa a ver aquela pessoa. Mas ali era a compra de um carro. Não tinha materialidade nenhuma para a prisão do Milton. Mas serviu para desgastar o governo. Ainda sobre esse assunto, uma outra afirmação também sobre esse relacionamento com os evangélicos, que eles tinham um acesso livre ali no Ministério da Educação, segundo a investigação. Jair Bolsonaro também voltou a falar sobre essa influência. Vamos ouvir. Ele não faz corrupção, é da forma que está acostumado a ver em governos anteriores. Olha o cara fez uma obra superfaturada, comprou o material e não recebeu, superfaturou, nada disso. Foi de história de fazer tráfico de influência. O elemento que tirava, é comum. Esses dias foi no meu gabinete lá, nós do almoço, acabou o almoço, recebamos em média umas 10 pessoas indicadas por alguém ali para tirar fotografia. Sem problema, vou lá e tirar fotografia. Aí eu percebi um cara que, dá para o senhor sentar na tua cadeira, sentar ao teu lado? Não é para a cadeira, não. Falou três vezes, companheiro, não vou tirar foto comigo sentado na cadeira. O que ele queria com aquela foto? Eu não sei se é para o bem ou para o mal, não sei, podia ser para o bem. Mas ia demonstrar uma intimidade comigo. A gente relembra ainda que a chegada do ex-ministro Milton Ribeiro ao Ministério da Educação veio através de uma indicação, uma sugestão do atual ministro do STF, André Luiz de Mendoz. Só para a gente encerrar os assuntos aqui do Palácio do Planalto, o governo federal estuda. A gente já havia falado sobre ICMS dos combustíveis, já sobre esse assunto. E agora o governo federal estuda o quê? Recuar nessa ação de retirar, em zerar os impostos nos estados, porque alguns governadores enfrentam uma resistência com esse valor, que seria uma redução sobre a gasolina de aproximadamente 1,99, 1,95. E qual seria a nova saída do governo federal para que conseguisse atender as pessoas lá no final de uma linha, né? Para que o consumidor conseguisse sentir. Seria o quê? Aumentar esse auxílio. O auxílio de R$ 400,00, ele chegaria a R$ 600,00, aumentaria R$ 200,00 a mais até o final do ano. Então é estudado isso para que possa ser apresentado nos próximos dias e o consumidor consiga sentir então esse resultado. O receio aqui do governo federal é que essa redução de aproximadamente 1,95 não chegue realmente até o consumidor, mesmo com essa retirada dos impostos sobre o etanol, o diesel e a gasolina nos estados. Uma quinta-feira agitadíssima, na verdade a semana inteira agitada, o governo federal esticando, fazendo ginástica para conseguir no ano eleitoral chegar e conversar com os seus aliados e chegar até o consumidor final que está vendo o seu orçamento ir embora todos os dias quando vai abastecer ali no final para ver esse reajuste diário sobre o etanol, a gasolina e o combustível de forma geral. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Bruno. Boa noite, bom trabalho por aí. E essas declarações do presidente Jair Bolsonaro que acompanhamos na live de hoje foram transmitidas direto de Caruaru, em Pernambuco. O presidente fez a live de hoje lá em Caruaru, em Pernambuco. E logo depois da transmissão que você acompanhou aqui na Jovem Pan, inclusive ele foi para a abertura da tradicional festa de São João em Caruaru. A gente está acompanhando aí as imagens. Foi recebido ali por apoiadores, cumprimentado, acenou. E mais cedo ele tinha participado também de uma motossiata que é organizada pelos apoiadores dele lá na cidade de Caruaru. Mais cedo teve motossiata também. E agora à noite a festa, a tradicional festa do São João de Caruaru com a presença do presidente.